Estou querendo que a polícia prenda uma criatura que anda por aí Usando armas muito perigosas, tão destruidoras como eu nunca vi Essa pessoa assalta e sequestra roupa e vai embora sem ninguém notar Eu não sabia, fui surpreendido, virei vítima dela e quero me vingar Ela de cara disparou um flerto, me acertou os olhos, eu quase caí Tentei fugir, ela disse, é assalto, me entregue o seu corpo e eu obedeci Ela levou-me para um cativeiro e depois de algemado pelos braços dela Fui obrigado a separar mil beijos com muito carinho e dar tudo a ela Fui obrigado a separar mil beijos com muito carinho e dar tudo a ela Ela sem medo desferiu um golpe contra meu pescoço que ficou marcado Vedou meus lábios com a própria boca, apertou meu corpo e me deixou cansado Usou mais outros meios de tortura que eu findei ficando sem ânimo no chão Quando acordei ela já tinha ido e ainda roubando o meu coração Algumas armas ela nem usou, por isso eu não fui bem mais atingido Só sequestrado, marcado e roubado, mas meu prejuízo vai ser ressacido Se a polícia não encontra ela, eu vou encontrá-la e dar meu castigo Fazer justiça com as minhas mãos, fazendo com ela o que ela fez comigo Fazer justiça com as minhas mãos, fazendo com ela o que ela fez comigo O que ela fez comigo O que ela fez comigo